Eba! Olha aí um novo vídeo saindo, galera! Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. Namaste! Aí... Bom... Aí... Muito bem. Cada um desses 30 lugares que a Lua para até voltar a estar a Lua Nova ou Lua Cheia é chamado de Titi, ok? E cada um deles tem uma energética diferente. Da mesma forma como a Lua em cada Nakshatra tem uma característica, a Lua em cada Titi tem uma característica. Aqui a gente não vai se aprofundar profundamente nesse estudo. A gente só vai dar uma noção de como é que a nossa mente flutua, ok? Então, no período que a Lua sai da Lua Nova para a Lua Cheia, ela está ganhando energia, ela está ganhando brilho, que é o que a gente chama de Shukla Paksha, ok? Shukla, nesse sentido, é brilhante, ok? Então, isso acontece do momento aonde há o perfeito encontro da Lua com o Sol até o momento aonde há o perfeito oposto. Então, de uma perspectiva da Terra, funciona assim. Aqui está a Terra, ok? Aqui está o Sol. Vamos botar assim. A Terra está aqui, o Sol está aqui, ok? Se a Lua está aqui, entre esses dois pontos, isso é a Lua Nova, ok? Se a Lua está aqui, isso daqui é a Lua Cheia, ok? Então, é esse movimento que ele faz crescendo, ela está ganhando luz, é a Lua Crescente. É o período Shukla Paksha. Aí, depois que ele dá a volta, que ele vem daqui e faz esse movimento para cá, é chamado de Krishna Paksha. Krishna aqui significa escuro, ok? É a mesma palavra do Krishna. Então, quando a Lua está perfeitamente alinhada com a Terra e o Sol, é claro que isso perfeitamente é relativo, porque se isso for completamente perfeito, é eclipse, que é um outro tema. Mas, por enquanto, isso não importa. Porque tem uma diferença aqui de altura, tá? Mas, por esse exemplo daqui, a gente não precisa entrar nesse detalhe. Quando ela está fazendo esse movimento de sair do entre a Terra e o Sol e está girando para o momento onde vai estar mais longe possível, é o período que a gente chama de Shukla Paksha, que é o período que ele anda do 0 graus ao 180 graus, ok? Quando ela chega nesses últimos períodos de 12 graus, se você dividir 180 por 30, você vai ter 12 graus, ok? Então, cada Titi são 12 graus e tem uma divisão sobre 2, que é o Karana, que é uma outra coisa, que são 6 graus. Ah, mas isso a gente não precisa falar hoje. que cada um desses 12 graus tem uma energética importante na nossa mente. E isso dá um efeito diferente do como a gente se sente. Por exemplo, a gente acabou de passar numa lua cheia, que se chama Purnima, tá? Então, quando a lua está cheia, tem mais energia disponível para a gente estar no planeta. Quando a lua está vazia, tem menos energia para a gente estar disponível no planeta, tem mais energia disponível para a gente estar na nossa alma, ok? Por isso que as pessoas fazem lual quando a lua está cheia. Porque a lua cheia traz os nossos sentidos para fora. A lua nova traz os nossos sentidos para dentro, ou seja, diminui a nossa vontade de estar conectado com o mundo. Ok? Então, cada uma dessas Titi, no nosso dia a dia, vai fazendo uma certa diferença. O que a gente percebe mais é quando a lua passa mais ou menos do oitavo dia crescente, do nono dia crescente, até mais ou menos o quinto dia decrescente, que é chamado de Navami, que é nove. Então, do dia nove do Shukla, até o dia cinco do Krishna, que dá mais ou menos aí, algo em torno de uns dez dias, por aí. É o período onde, no geral, a nossa mente está com mais vontade de se relacionar com o mundo. Ela é considerada uma lua forte. Ok? Pessoas que nascem no mapa natal com uma Titi entre esses dois pontos, qualquer um desses pontos, relativamente, são pessoas que são consideradas como a lua forte, ou seja, como a mente que tem vontade de se relacionar com o mundo. Ok? Pessoas que nascem do dia da lua nova até esse dia nove, até o dia oito, são pessoas que são consideradas medianamente interessadas em se relacionar com o mundo. Ok? E pessoas que nascem do dia seis do Krishna, que é o escuro, ou escurecendo, que é a palavra certa, né? Até o dia de completa lua nova, são pessoas que, no geral, têm pouca vontade de se relacionar com o mundo. Então, a figura que eu estou te mostrando, eu vou fazer o apelo disso no vídeo, é o seis, é o K6, que está ali, que significa Krishna 6. Ok? Do Krishna 6 até o A, é o período onde ela está, digamos assim, escurecendo até o ponto máximo de escuridão. Ok? Do S1, que é do Shukla 1 até o S8, é o período onde ela tem meio que 50% de vontade de se relacionar com o mundo. Ok? Do S9 até o K5, é onde ela tem vontade meio que total de se relacionar com o mundo. E o... É, para as pessoas que são mais capas, eventualmente, elas menstruarem no período de lua cheia, é até bom. Porque isso joga mais líquido para fora, e normalmente o cafo acumula líquido. Mas, no geral, para as pessoas mais pitas e mais... vatas, principalmente os mais vatas, é melhor menstruar na lua nova. Porque, digamos assim, perde menos tecido. Ok? Mas isso tem, digamos assim, opiniões divergentes. Essa opinião é meio que a opinião do Vassantilato. Ok? Então, do período do Shukla 1, do S1, até o período do P do Purnima, que é mais ou menos do 0 a 180 graus, é o período onde a lua é considerada gentil, Sômia, ela é considerada, normalmente, traduzida como benéfica. Do período do K1, que é o período que ela está escurecendo, até o A, que é o Amavácia, que é o período de lua nova, ela é considerada um astro cruel, crura, digamos assim, não doce. Ok? Poderia ser amargo, adstringente, picante, alguma coisa assim que não te deixa muito confortável. Ok? Então, no nosso dia a dia, todo dia, cada Titi faz uma diferença na forma como a gente está com a nossa mente voltada para fora, ou voltada para dentro. Todas elas têm características muito específicas. Por exemplo, o dia 1 do Shukla é diferente do dia 1 do Krishna. O dia 1 do Shukla é diferente do dia 2 do Shukla. Ok? Uma parte muito grande da astrologia do Jyot se foca nesse estudo que se chama Pachanga. Pachanga são cinco elementos principais. Um deles é a Titi, outro deles é a Nakshatra. Aí os outros, por enquanto, não têm muita necessidade da gente comentar. Ok? Mas o ponto mais importante é todo dia a nossa mente está instável, mudando um pouco de frequência. Como é que ela muda de frequência? Em dois aspectos. Um, a Nakshatra, que está. E dois, qual é a Titi, que está. Ok? E isso muda para todo mundo, só que dependendo de como está a tua lua no teu mapa, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Isso tem uma diferença muito específica. Por exemplo, se você está com uma lua natal com chukla, o período chukla tende a ser mais fácil do que o período Krishna. Se você está na tua lua natal no período Krishna, o período Krishna tende a ser, digamos assim, mais normal, mais natural do que o período chukla. Ok? Então, essa instabilidade faz com que, de repente, algumas pessoas que são mais, de alguma maneira, introspectivas. É claro que isso é grosso modo, porque existem duas formas de ver. Do chukla, um, até o Purnima, que isso é, digamos assim, se ela é gentil ou se ela é desagradável, cruel. Ok? E tem aqui aí nos três terços onde o mais forte é do S9 ao K5, onde ela é mediana do S1 ao S8 e onde ela é relativamente, assim, sem vontade do K6 ao A. Ok? Então, por exemplo, isso significa que as pessoas que nascem no período chukla tendem a ser relativamente otimistas. as pessoas que nascem no período Krishna tendem a ser aí pessimistas, não é necessariamente de palavra, mas mais pragmáticas. A lua crescente, não importa se ela está no 1 ou se ela está no fundo, ela é mais, digamos assim, jovial. Ela está mais interessada em, digamos assim, em pensar sobre a matéria, porque ela está recebendo luz e manifestando essa luz sobre a Terra. a lua que está Krishna, ela tem uma, digamos, uma versão mais matura, mais, digamos assim, voltada para si mesma, porque a cada dia que passa, ela está pensando que ela vai morrer, em um certo sentido. Então, ela se torna menos, digamos assim, adolescente, ela se torna mais, digamos, poderia ser anciã, para ser uma palavra assim, não tão pejorativa. Ok? Então, isso faz dois grupos de pessoas básicos. As pessoas que nascem com a lua em Shukla e as pessoas que nascem com a lua em Krishna. Ok? Considerando que a lua cheia está dentro do Shukla e a lua nova está dentro do Krishna. Ok? Aí, dentro dessas, tem as pessoas que, no Shukla, são pessoas que dão muito impacto no mundo, que é depois do S9, e são pessoas que dão pouco impacto no mundo. Ok? E dentro do Krishna, tem as pessoas que dão muito impacto no mundo e que dão pouco impacto no mundo, respectivamente, dentro daquele até o K5 e depois do K6. Ok? Então, não existe exatamente nenhuma Tite que é melhor do que a outra em absoluto. As luas novas tendem a formar pessoas mais espiritualistas, em certo sentido, ou com problemas mentais, no sentido de não conseguir se relacionar com a matéria. As luas cheias tendem a fazer pessoas mais jogadas e brilhantes no mundo. Então, por exemplo, no geral, artistas famosos tendem a nascer com lua cheia. qualquer pessoa que tem destaque no mundo tende a ter uma lua dentro desse período do S9 ao K5. É claro que isso é só um fator de análise. Isso não quer dizer assim, ah, o meu está no K1, se supõe. Então, quer dizer que eu não posso ser uma pessoa reconhecida? Pode. Só que um dos fatores que contribui para você ser reconhecido não está contribuindo. Entende? A gente tem, é que nem quando eu costumo falar que de outro isso é que nem tipo ideia de comprar o carro. Você tem vários aspectos que você olha para, digamos assim, chegar a uma análise ou do carro ou de uma casa ou de qualquer coisa. Entende? A casa, ela pode ser bonita, mas ela pode não ser tão confortável. Tem vários aspectos que você considera para fazer avaliação geral. Quando a casa é bonita, confortável, o preço do aluguel é bom, o preço de comprar é bom, uma pessoa está te dando de presente, você tem um monte de coisa boa, e realmente o resultado final é bom. Mas no geral, não é assim. No geral, os resultados são misturados. Ok? Mas no nosso dia a dia, o nosso sada, na nossa prática de, digamos assim, entender a flutuação da lua quando a gente está no Dasha, no Mahadasha da lua, significa a gente aprender a olhar no nosso calendário dois aspectos. Um, Titi, dois, Nakshatra. Um, Titi, dois, Nakshatra. Porque, por exemplo, a Nakshatra de Ashwini, que é um, suponho que ela seja um. Se ela tiver, a Nakshatra de Ashwini tem, digamos, 30 formas diferentes de se manifestar. Porque ela tem 30 Titi's que ela pode, digamos assim, estar. Entende? se você multiplicar 30 vezes 27, você tem aí algo em torno de 270, 540, 810 diferentes possibilidades de estado mental. Assim, nitidamente distintos que a gente pode vivenciar. 810 é coisa para chuchu. Certo? É claro que esse é um grau de análise assim, ultra refinado. Se a gente mais ou menos simplificar isso para a ideia de que a gente pode em cada Nakshatra ter três opções diferentes, que é do S1 até o S8, que a gente vai chamar de Madiyama, que é mediano, ou do S9 ao K5, que é Purnima, que é cheio, ou do K6 ao A, que é o Amavase, que é o vazio, a gente tem meio que cada Nakshatra três modelos, dando impacto total, dando impacto mediano, ou dando impacto, digamos assim, desprezível. E aí dá para considerar, o 81 é diferente de 810, certo? E aí a gente começa a se associar a essa Nakshatra, pô, mas por que essa Nakshatra não deu tanto efeito? Ah, porque a Lua estava no matite e tal. Aí a gente já começa a ter pelo menos alguma capacidade de entendimento. Vamos até aqui? Sim? Beleza. Deseja marcar seu atendimento? namastê.tiago arroba gmail.com Namastê!